Ai que saudades da minha terra Quando o sol já sai da serra E é tempo de plantação Cantam alegres passarinhos Cada qual faz o seu ninho Na gaiola o meu cancão Eu olho para o céu e vejo Azul e branco Eu olho para o chão e vejo Verde e amarelo Tudo isso é um paralelo Entre a terra, o céu, eu e o amor E os campos vivos de minha terra Rio e folhas, vento leva Minha mãe tá na janela Eu namorando a serra E ela caminha E o rio para o mar Música 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 Os campos vivos de minha terra Rio e folhas vento leva Minha mãe tá na janela Eu namorando a serra E ela a caminhar E o rio para o mar Minha mãe tá na janela 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 Minha mãe tá na janela